A Vofota vai apresentar A grande festa onde tu vais brilhar Se queres dançar, põe a mão no ar No continente o Natal é pro grupo total Everyday I'm shuffling Dança música e brinquedos Se a nossa popstar está tudo no continente Se tudo pronto, nada vá A Vofota vai apresentar A grande festa onde tu vais brilhar Vofota! Queres dançar, põe a mão no ar Com a Vofota e o continente o Natal é sempre uma festa